oi eu sou a cheila ferreira animania e hoje eu tô aqui com vocês para fazer uma pergunta pra você você gostaria de ganhar esse kit 24 molde de roupa para pet é um kit com quatro modelos e seis tamanhos tem o rn o 0 1 2 3 e 4 o rn vai de 400 gramas 600 gramas 0 de 60 gramas a a um quilo e 200 gramas 1 vai de 1 e 200 a 2 e 200 gramas o 2 vai de 2 e 200 a 3 e 500 o 3 vai de 3 e 500 a 5 quilos o 4 de 5 quilos a 8 quilos esse kit vem quatro modelos né são seis tamanhos ao todo da 24 molde é quatro modelos siga as etapas certinha que eu vou passar logo mais ali aqui no vídeo seguindo as etapas o que tem que fazer certinho ali tudo todas as quatro etapas você estará concorrendo a este kit ok agora vou apresentar os moldes que vem do vestido que é esse aqui esse vestido ele tem três golas com esse modo você consegue fazer três modelos de vestido mudando agora ele é três golas é essas três peças bem o vestido de noiva né é tudo certinho tamanho rn 0 1 2 3 e 4 vestido de noiva vem a camisa social também tem o vídeo já na aqui no canal mostrando como faz essa peça e vem o moletom que é a calça ea brusinha junto costurada junto também tem um vídeo mostrando aqui então você tem essas quatro peças que tu tem que fazer curtir esse vídeo compartilhar em modo público e se inscrever no canal animania pet molde esse canal aqui e por último responder o porquê você deseja ganhar o kit da animania então curta o vídeo compartilhe e se inscreva e responda porque você deseja ganhar esse kit quatro modos tamanho da animania pet molde você já estará concorrendo a esse kit data do sorteio dia 30 de sete de 2018 será uma live na página animania pet molde e depois será postado o vídeo aqui no canal ok bora compartilhar muito fazer todas as etapas e boa sorte pra vocês beijinho